Parece que o investimento da dona Honda já está dando efeito e a Yamaha não se deu por vencida porque a Yamaha ainda está no jogo e ela está buscando o seu lugar ao sol daquele jeitão porque a Yamaha tem que se correr atrás do resultado, né? Porque a concorrência está aí, vem comigo que nesse vídeo vou te mostrar todas as parciais no mês de agosto, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, tá? No mês de agosto agora já saiu as parciais do mês inteiro só falta o de hoje, né? Que é 31, mas um dia pra lá, outro pra cá não faz muita diferença, tá bom? Então, nesse vídeo, pessoal, vamos ver o resultado do investimento que a dona Honda fez que ela declarou o mês passado que ela ia fazer na Argentina Lembra do vídeo que eu trouxe pra vocês? Então, parece que já está surtindo efeito E o chicote está estranhando, tá? O chicote está estranhando Muitos vão ficar indignados com o que eu vou mostrar aqui no vídeo hoje, beleza? E se tratando de moto, você já sabe, faça um seguro, corretor Santana Aqui na descrição está o link do WhatsApp dele, chama ele lá, faça uma cotação pra você Não dê bobeira, não fique sem seguro, tá pessoal? O Brasilzão hoje está osso, tá bom? Então, você precisa de uma pessoa de responsabilidade pra correr atrás do melhor negócio pra você, beleza? Corretor Santana, 30 anos de mercado, ó, ó, profissional demais, tá? Eu assino embaixo, corretor Santana, o WhatsApp dele está aqui na descrição E mais uma coisa, Zappay, pessoal, você que está sem dinheiro pra acertar IPVA, multa, licenciamento Você não precisa pagar toda vista, entra na Zappay, o link do site está aqui na descrição E no primeiro comentário fixado, tá bom? Entra aí, através do link, usando o cupom GARAGEM12, você vai ter ainda 12% de desconto no parcelamento Acima de 7 parcelas, olha só que beleza Zappay, tá bom? Credenciado em todos os Detran do Brasil e é 100% confiável com a melhor nota possível no reclame aqui Vai lá pra vocês darem uma olhada, tá? Vai lá que vocês vão, ó, vocês não vão se arrepender, beleza? Bom, já estamos no Carblog, tá? Liderança da Honda com 71,39% seguida da Yamaha com 19,28%, tá bom? Isso daqui, pessoal, mostra pra gente que a Yamaha, ela perdeu um pouco, né? De porcentagem de emplacamento no mês de julho Será que é porque a Yamaha emplacou menos moto ou não? Olha só, seguindo essa tabela aqui do Carblog, tá? Lembrando que isso aqui é vendas, tá bom? Não é emplacamento Mas, sem vendas, não tem emplacamento, tá? Então, vamos levar em consideração isso aqui que a gente tá olhando agora, ok? Então, a Yamaha manteve as 25.800 unidades emplacadas, tá? Seguido de Shinerai com 3.000 Raul Ju com 1.360 BMW com 1.165 Royal Enfield com 1.013 E a Motu de quarta posição Caiu pra sétima Sétima posição Caiu tendo 975 unidades emplacadas Caramba, como caiu a Motu esse mês, tá? Então, como vocês estão vendo aqui Mais uma coisa Vamos dar uma procurada de leve aqui na Zontes Tá bom? Até agora nenhuma Ó, não tem Zontes Tá nos emplacamentos Isso mostra pra gente que a Yamaha, né? Ela emplacou menos motos Será que o mês passado ou ela manteve? Não, ela manteve 25.800 Ela já tá com esse número desde abril Basicamente Na verdade, desde janeiro Ela já está emplacando mais de 20.000 unidades Mas nesses últimos meses agora Ela aumentou demais Sua produção dobrando turno e muito mais Só que Vocês lembram dessa matéria Que eu trouxe pra vocês? Quem lembra dessa matéria Que eu trouxe? Fábrica da Honda na Argentina Recebe 71 milhões De reais em investimento E beneficiará o Brasil Quem lembra desse vídeo? É um vídeo recente Eu postei esses dias Se você ainda não assistiu Corre lá Depois desse vídeo E assiste Tá bom? É um investimento que eu falei Da dona Honda Que ela investiu 71 milhões de reais Na Argentina E isso aqui foi declarado Mês passado Porém, por uma coincidência A Honda emplacou quase 100 mil unidades Esse mês É muita coincidência Cês não acham? Eu mostrei dados pra vocês Naquele vídeo também Eu mostrei, tá? Por isso que é bom você assistir Aquele vídeo depois desse Que eu mostrei pra vocês Que a Honda Desde 2015 Nesse exato mês de julho É o mesmo número de emplacamentos A Yamaha Há 8 anos atrás Emplacava 11 mil motos Depois de 2022 Começou a emplacar 16 mil motos em julho Lembrando que foi Já tinha passado a pandemia E tudo mais Mas a alta de motos Estava lá em cima Estava vendendo muito O ano passado E a Yamaha Saiu de 11 para 16 mil E no mês passado Em julho A Yamaha Ainda emplacou 25 mil unidades E a Honda Manteve Desde 2015 Ou seja 8 anos Aqui no Brasil Emplacando 80 mil unidades Pra aqui O mercado brasileiro E inflacionando Cada vez mais Os seus valores E jogando o preço Consequentemente Jogando o preço Lá em cima E pegando muita gente De calça curta No consórcio Porque você entra no consórcio Pagando o valor Quando você está no meio Do consórcio Ou então Nem precisa estar no meio Passado a 5 Se espacela O aumento já começa a vir Bruto E aonde que eles te pegam Na convença E pegam o teu dinheiro Consequentemente Mas a gente consegue ver Esse mês passado Que foi anunciado o investimento Até que eles falaram Que não tinha insumo E os caramba Lembra? Então Teve o anúncio O mês passado Desse investimento Que eu acabei de mostrar Você de 71 milhões E esse mês Sem fechar um mês Ainda Já emplacou 97 mil Vendas Estranho Estranho um pouco Pode ser que Não seja só de motos Só de motos zero Só emplacamento Isso aqui Pode ter Número por mês Só que o que O que mais me deixa Embasbacado Da cara É como que a Honda Um mês depois disso Ela emplaca Quase 100 mil emplacamentos Isso faltando um dia Para fechar o mês Tá bom? Isso aqui vai arredondar Para 100 mil Unidades emplacadas amanhã Ok? Amanhã vai Arredondar para 100 mil Eu tenho certeza E foi logo depois De eles falar Do investimento De 71 milhões Que eles vão jogar Lá na Argentina Que vai beneficiar o Brasil Aí eu te pergunto Por que que a Honda Soltou esse investimento Só agora? Você já parou para pensar? Por que que a Honda Soltou esse investimento Só agora? Será que é por causa Que a Yamaha Tá investindo em produção? Ou tem coisa a mais Acontecendo aí? Vamos pensar um pouquinho? Se a gente pegar Essa notícia aqui No canal Vroom A Bajaja anuncia Fábrica própria No Brasil A partir de 2024 A marca de Ana De motocicletas Tem 3 modelos disponíveis No Brasil E usa a estrutura da Dafra Para montar Os seus veículos Isso aqui a gente já sabe Mas esse investimento Foi anunciado Agora Dia 5 do 8 Nesse site Mas no Motul Mas no Motul Foi anunciado Dia 1º Olha aqui Dia 1º de 2023 Foi anunciado No site Motul Hoje é uma das maiores referências Que temos aqui No mercado brasileiro Quando o assunto é informação E isso aqui Deixa uma Uma pulga atrás da orelha Porque os caras Resolvem Se mexer Justo agora Que a Bajaja Trouxe a sua fábrica No Brasil Tá Então Todo esse tempo Que o preço Estava inflacionado Não era O foco Da Honda E nem da Yamaha A gente podia colocar Que nem era da Yamaha Também Mas A gente consegue ver Que todo Todo esse investimento Que a Honda Soltou De uma hora Para outra Tá Foi Um valor Até que para muitas pessoas Baixo Muitas pessoas acham Esse valor de investimento Baixo Só que a gente tem que ver Que 71 milhões Na moeda argentina É muito dinheiro Tá Vamos fazer um cálculo básico Se vocês prestarem atenção Olha isso 51 milhões De reais Dá Esse valor Aqui em cima Eu não sei nem pronunciar Essa cacetada de zeros Aqui meu amigo De números Deus a mais Tá bom Eu não sei nem como é que pronuncia Mas enfim 51 milhões de reais 51 não 71 né Falei errado Olha isso aqui Caraca Então assim 71 milhões de reais No mercado argentino É muito dinheiro Porque mão de obra é barata Tem déficit Tem inflação Pegando no centro Então a Honda Vai fazer um estrago gigantesco Em apenas um mês A gente conseguiu ver O que a Yamaha Levou praticamente Um ano Para conseguir Aqui no Brasil Com investimento De 520 milhões Que foi 10 mil unidades Emplacadas 10 mil vendas Ou seja A mais que o mês passado Vamos esperar Para ver os dados Da Fena Brav Que vai sair os emplacamentos Para ver se o Carblog Está acertando em cima Se eles estão Fazendo o dever de casa Direito Tá bom Mas isso aqui É um valor Muito significativo Isso aqui É uma bagatela Gigantesca Tá E a Honda Aplicando seu dinheiro Lá na Argentina O estrogue é muito maior Porém Essa matéria aqui Do Moto Online Ele soltou essa matéria Dia 24 de 1 de 2022 E a Yamaha Já estava correndo atrás Do prejuízo Tá E aqui embaixo Olha só para você ver Que beleza Tá Eles estavam aqui Passando Dando os parabéns Para a Yamaha E tudo mais E aqui ó Olha isso Em 2021 A marca dos diapasões Abocanhou 17,4% Do total de vendas Um aumento de 6,75% Em relação a 2020 Ela não ocupava Uma margem tão grande Desde 1993 28 anos atrás Quando encerrou O calendário com 21,3% De participação Naquele ano O seu modelo mais vendido Foi a Jog 50 Para dar uma amostra De quanto tempo faz Tempo hein Caraca 28 anos Tá bom Isso Quando foi lançada Essa matéria Em 2022 Se eu não me engano Tá É 24 de janeiro de 2022 Só que a Honda Logo após de sair essa matéria Olha isso daqui Eles deram Uma atualização na página E falaram que a Honda Procurou eles Para meio que É Dar uma desculpa Por que Que a Honda Não avançou no mercado Na mesma proporção Que a Yamaha Avançou Olha isso aqui Atualização Honda A Honda Procurou nossa redação Após a publicação Da reportagem Compartilhando uma abordagem Menos fria Dos números De acordo com a empresa O real motivo Pela sua redução De market share Seriam dificuldades Ainda relacionadas A pandemia Tá E não a expansão De qualquer concorrente Olha só Para você ter uma ideia A Honda Ela meio que desmereceu Todo esse avanço Que a Yamaha Já estava enxergando E eles Pessoal E mais uma coisa Que muita gente Deixa passar Empresas como Honda Yamaha Tem um departamento Só de funcionários Que são empenhados A captar o máximo De informação possível Para você ter uma ideia Quando nós ficamos Sabendo que a Bajage Viria para o Brasil Com toda a certeza Esses caras aí Do meio empresarial Ainda mais quando se trata De motociclismo E mercado de modos Aqui no Brasil Eles já tinham noção Do que ia acontecer A notícia já chegou Para eles No mínimo Um ano e meio Antes de chegar Para a gente Pessoal Esse povo Não dá ponto Sem nó Tá Esse povo Ainda mais quando É executivo De empresa grande Como a Honda Brasil E a Yamaha Certo E lá Quando saiu Essa notícia Que a Bajage Queria vir para o Brasil Porque enquanto a Bajage Estava aqui no resto Da América Latina Ninguém estava ligando Estava na Colômbia Ficou top 1 Foi para a Argentina Também está arregaçando De vender E lembrando que A Yamaha e a Honda Já sabia Que a Bajage Viria para a corporação Própria aqui para o Brasil Vocês estão entendendo? Só que a Yamaha Ainda não pagou para ver Ela correu atrás De prejuízo Ela aumentou a produção Aumentou a entrega Trouxe a R15 agora E todos esses nomes 25 mil unidades São sem a Yamaha R15 entregando ainda Com a Yamaha E R15 ano que vem Esses números Tendem a aumentar ainda mais Porém A Honda pagou para ver Aqui no Brasil E segurando A mesma quantidade De emplacamentos Com 88 mil Unidades emplacadas Agora com esse investimento Na Argentina Que eu acabei de mostrar A vocês 71 milhões de reais Não consegui citar Aquela quantia De dinheiro Que vai dar Na moeda argentina Então Isso é um investimento Para a Honda Pífio Aqui no Brasil Mas como a moeda Vai ser lá na Argentina O estrago vai ser gigantesco Então A gente já pode ver Não sei se foi coincidência Tá bom Ser livre para comentar Aqui embaixo A sua opinião Tá Mas Um mês depois Do anúncio Do investimento A Honda Vai Beirar 100 mil Emplacamentos No mês de agosto Tá Isso é Um pouco estranho Tá bom Isso é um pouco estranho Porque Por que não fez antes Por que não fez antes Porque esperou gerar Toda essa escassez Porque esperou Gerar fila Interesse Pensando no consumidor É que não foi Tá bom Foi pensando no bolso Dela mesma E você Rondeiro Que está na fila Eu não te julgo Você que é uma moto Pensando na revenda Tudo bem É a sua Abordagem Né Mas Agora Tá todo mundo ligeiro Com a dona Honda E a Yamaha Tá vindo atrás Do prejuízo Porque a Yamaha Abre teu olho Abre teu olho Que fora a bajagem A Hero Tava chegando no Brasil Se quiser esse vídeo Falando da Hero Tá Deixa aqui nos comentários Beleza Então é isso pessoal Se gostou do vídeo Se inscreva no canal Compartilha pra gerar Um beijo no coração E tchau